Bom dia, senhores e senhoras que se encontram na galeria, senhores vereadores e vereadoras, sejam bem-vindos a esta Casa de Lei. Eu quero aqui parabenizar a nossa vereadora Lani e o vereador presidente desta Casa por a iniciativa que foi falada agora há pouco. Então, as mulheres de Davinópolis, que não é o José Vandir, vão estar de parabéns e os batedores de mulher que se cuidem. E, se depender do vereador, Cláudio, estou aqui para dar o meu apoio e a minha contribuição. Quero agradecer a presença também do nosso secretário de Agricultura. Nós estamos de parabéns também. Eu já fui lá, vereador Ziva, lá na feira, já fiz compra também, estou gostando muito. e quero dizer que precisa ainda de mais apoio por parte da gestão. Aqui nessa Casa de Lei, a gente já vem cobrando, como o vereador falou há tempo, mas também já foi colocado nessa Casa aqui indicações pedindo da gestão um caminhão para dar suporte para eles poderem transportar a sua produção do interior até a Feira Livre, que, inclusive, a gente vai ver essa situação para colocar em pauta novamente, que acho que já foi pedido por mim, pela vereadora Lani, pelo vereador Dino. Essa indicação já há muito tempo, que também nunca foi atendida. Então, a gente também, já que nós temos a feira, vamos cobrar novamente da gestão que possa dar esse suporte com o caminhão todos os dias de sábado ou dia das feiras para o povo transportar a sua produção. porque nós temos muitos produtores aqui na nossa região que produzem uma farinha da melhor qualidade, mas não transportam, não podem trazer para a nossa cidade, para as nossas feiras livres, nem no domingo e nem na feira da agricultura, porque não tem o apoio, não tem o transporte. Tem deles que levam para a Imperatriz, passam aqui direto ou levam lá para a Senadora Roca, para a feira de lá, porque não tem apoio do município. Então, tudo isso também a gente tem que cobrar. da gestão. E também o que mais me preocupa, também, é as pontes que a vereadora Alane fala, todas as sessões aqui que estão em situações difíceis, que precisam ser melhoradas também para transportar a produção do povo, a estrada para o povo vir para chegar até a cidade. A ponte do Trisidela, que o vereador Buquei falou aqui agora há pouco, gravou vídeo. Nós estamos aí, o mês que vem, nós estamos, o mês de novembro é o primeiro mês de inverno. A ponte da Trisidela, como é que aquele povo, vão ficar do lado de lá. E o prefeito ainda está se vendo, se movimentar em nada. Em nada. As pontes do interior e a ponte do Trisidela têm que respeitar a sociedade, têm que trabalhar. não é falta de dinheiro, o dinheiro tem na cidade. Tem eleitor do lado de lá, vereador, será? Da Trisidela tem eleitor, tem? Tem, sim, na Trisidela tem eleitor. Então, tem que respeitar mais o direito daquele povo. Eu só quero ver quando a chuva começar, porque o mês que vem já é o primeiro mês de inverno. O povo está lá, o Ilhado, sem socorro. Então, a gente tem que cobrar, e eu digo e continuo dizendo, continuo dizendo, o município só tem prefeito corrupto se o vereador se corromper. Nós precisamos fazer um trabalho aqui, nós temos, eu tenho dois anos e oito meses, e dez meses de vereador. Aqui nessa Casa de Lei, aprovamos o orçamento do município, dinheiro que dá para fazer tudo que precisa na cidade. Já aprovamos aqui projetos do prefeito com um giz sujeitíssimo aqui, que caça-se dos projetos que foram aprovados desde o começo do ano até agora, que nunca foi feito nenhum. O que você faz com dinheiro? Contrata o povo do município para trabalhar e não paga. Quem trabalha o que precisa, o povo reclama todo dia para mim. Rapaz, lá em casa não tem nada. Rapaz, me dá um pacote de arroz. Rapaz, me ajuda com isso. Estou trabalhando, não estou recebendo. Isso é inadmitível a situação dessa. Quem trabalha o que precisa. Então, eu digo mesmo, se eu fosse um contratado do município, eu não trabalhava três meses sem receber. Quem trabalha três meses sem receber pode ficar a vida inteira sem trabalhar. Então, tem que botar para trabalhar. Para quem contrata o povo? Tem pessoas aí que no município ganham dinheiro sem fazer nada. E os contratados que estão lá sofrendo, trabalhando, não vai pagar porque a família passando fome em casa, sem crédito no comércio. Então, essa situação não é para acontecer no nosso município. Então, meus amigos, eu estou aqui para defender a sociedade. Então, eu não sei como é que ele quer ganhar novamente. Prefeito que atrasa o funcionário é o fim da história. Atrasou o funcionalismo, acabou. Então, meus amigos, vamos regaçar as mangas e vamos trabalhar. As ruas estão na situação que estão. A escola está nas situações que vivem aí. Os professores sem condição de trabalho, as salas cheias de alunos, ventiladores enrodando cinco minutos e param. Os alunos morrendo, sufocados nas escolas. As cadeiras quebradas, os quadros todos esbagaçados. Sem impressora para as professoras fazerem um trabalho de qualidade. Então, meu amigo, isso é triste. Você vai nos hospitais, nem lâmina para o pessoal que são diabéticos fazer, medir as suas glicemias, não tem. Até a luva, eu estava lá no... viajando um dia desse, o pessoal ligava lá onde eu estava, que nem luva para o trabalho não tinha. Tem vez que você chega, copo de escartal para tomar café, não tem. Papel para o pessoal fazer elétrico do coração. Eu fui lá no SPA, estava faltando, eu falei lá, chegou no outro dia. Então, se essas coisas mais simples, que são baratas dessa forma, estão faltando, imagina só as outras coisas. Então, nós, vereadores, temos que se reunir, força mesmo é igual disse. Mas difícil é unir, porque aqui é assim. Acabei de falar. Eu falo porque eu nunca dependi do prefeito nesses dois anos e dez meses que eu tenho de vereador, ele nunca tomei uma sede d'água dada por ele. Não tem ninguém trabalhando e as escolas estão nessa forma e cada uma tem um padrinho. Eu não queria ser padrinho de uma escola para ver ela, daquelas situações, e eu ficar calado sem falar nada. Então, vamos trabalhar. Estou aqui disposto a qualquer situação, que os colegas de bancada me convidarem para lutar pela sociedade, eu estarei junto. Muito obrigado.